Salve rapaziada, aí depois de muito tempo jogando, conseguiu 100% Nossa, o último troféu foi muito difícil, joguei muito, eu fiz assim, eu peguei uma fase e fiquei jogando Até achar o item pra poder fazer o troféu, que é o controle remoto E a dica é você pegar o controle remoto e ficar esperando algum personagem soltar a dinamite Aí quando ele soltar a dinamite, você solta o controle remoto em cima de um, até explodir Agora fica aí com a última corrida, valeu aí, tamo junto Tchau 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 Tchau